Guarda uma coisa, não, não, guarda uma coisa, não, guarda uma coisa, nem toda oportunidade é pra você. Eu sei que isso que você tá me falando é uma baita oportunidade, só que talvez ela não seja pra você. Porque você não colocou nem o teu negócio ainda no trilho, você vai querer aproveitar a oportunidade de outro negócio? Você não colocou nem o teu negócio? O teu negócio é mais importante, a tua empresa tem que funcionar primeiro, depois você vai atrás de outras oportunidades, depois que a empresa atual estiver funcionando que nem um relógio no piloto automático. Então, guarda uma coisa, nem toda oportunidade é pra você ou nem toda oportunidade é pra você agora. Ela pode ser pra você daqui a um ano, mas talvez não agora. Lembra o que eu te falei na outra sessão, foco, você tem que ter foco. foco, se você não tiver foco, com foco já é difícil, sem foco fica impossível. Essa é a diferença entre oportunidade e oportunismo. Oportunidade é o que de fato vai te levar além no objetivo que você tem. Oportunismo, ela parece uma oportunidade, mas na realidade a única coisa que ela vai fazer é tirar você do foco, colocar você em outro caminho e daí você vai ter que perder tempo, você vai ficar dando volta pra daqui a seis meses, um ano, você voltar pro caminho que você está agora. Então, ao invés de você sair do caminho e ficar dando volta pra depois você voltar pro caminho que você está agora, faz o seguinte, não sai dele, continua. E aí daqui a um ano você vai estar preparado pra aproveitar essa oportunidade. Talvez, talvez ela não seja pra você. Eu acho, a minha opinião, é que isso que você me falou é um oportunismo, não é uma oportunidade, é um oportunismo.